Ah, meu Deus! Os bastados trouxeram um trem! Dryland Merriman! Ah não, nós estamos perdidos! Salvações, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo no canal Sala de Guerra. Eu sou o Escaramuça e hoje nós fazemos mais um review de um jogo de guerra, pra variar. E hoje nós temos Ultimate General Civil War, o segundo jogo da série Ultimate General, e que aborda a Guerra Civil Norte-Americana. Mas, Escaramuça, o que foi a Guerra Civil Norte-Americana? Bom, a Guerra Civil foi uma guerra ocasionada da questão da escravidão, da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Os estados abolicionistas, também chamados de União ou Estados do Norte, versus confederados, os estados não abolicionistas, em sua maioria, no sul dos Estados Unidos. Fica calmo, eu ainda vou fazer um vídeo, na verdade não um vídeo, uma série especial, sobre a Guerra Civil Norte-Americana. Mas, enfim, Ultimate General é um jogo que foca, na verdade a série Ultimate General, ela foca mais na tática e na estratégia. Eles não se preocupam muito com gráficos, apesar de serem agradáveis, mas eu vou falar disso mais pra frente. A grande sacada da série Ultimate General é o aprofundamento na tática e na estratégia. É essa parte da série, especificamente desse jogo, que vai brilhar com Civil War. Você tem um controle absoluto dos seus soldados, das táticas que eles vão usar, o terreno vai influenciar isso tudo. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. O jogo anterior, o Ultimate General Gettysburg, ele era travado, ele acontecia, na verdade, durante a Batalha de Gettysburg, onde você ia participar dos estágios da batalha ao longo do dia, sendo que Gettysburg foi a maior batalha já travada na América do Norte. O Ultimate General Civil War, ele não trata apenas de uma, mas de quase 40 batalhas, entre batalhas históricas e batalhas não históricas, que vão se passando ao longo da Guerra Civil Norte-Americana. E qual que é o que mais me chamou a atenção nesse jogo? O que é? Os elementos de RPG que ele tem. Eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu procurar aqui o meu save game, eu joguei alguns minutinhos aqui antes de fazer esse vídeo. Esse aqui é o meu acampamento, né, e esse aqui é o Coronel Scarabossa. Ele é comandante do primeiro corpo, que é composto por uma divisão. E o que compõe essa primeira divisão? Bom, nós temos uma brigada, uma brigada não, perdão, nós temos um regimento de infantaria, o regimento Lomis, mas eu posso mudar o nome também, né, a brigada aliás. Posso colocar aqui First Brigade, pra não ter nenhum problema. Essa aqui é a primeira brigada, ela é composta de 571 homens, todos eles armados com mosquetes Springfield M1842, ou 1842. Nós temos a segunda brigada, que é a Brigada Walton, por quê? Porque ela é comandada pelo Major Kelly Walton, a mesma coisa que o Major Adam Lomis. Mas eu não gosto, eu prefiro deixar como Second Brigade, é a nossa segunda brigada. Além disso, nós temos como suporte a nossa primeira brigada de artilharia e a nossa segunda brigada de artilharia, com seus respectivos majores. E por que eu disse que o jogo tem elementos de RPG? Porque você pode melhorar o seu exército, né, o seu primeiro, no caso, porque o primeiro corpo, eu também posso mudar o nome, mas não vou mudar por hora. O que eu quero dizer com isso? Você pode criar mais divisões, né, você tem recursos, dólares, e manpower, pessoinhas, que você vai usar pra criar essas novas divisões. Ou você também pode usar essas pessoinhas pra repor soldados perdidos das suas divisões já existentes. Por exemplo, a Brigada do Coronel, do Major Adam Lomis, ela tem 571 soldados, mas eu quero aumentar esse número. Eles sofreram muitas baixas na última batalha e eu preciso de mais homens. Então o que eu vou fazer? Eu tenho dois tipos de recrutas que eu posso usar, dois tipos de soldados. Soldados veteranos, que são, obviamente, mais caros, e soldados verdes, rookies, novatos, que são mais baratos. Digamos que eu queira pegar soldados novatos e eu vou elevar o número de soldados nessa divisão pra 800, nessa Brigada, aliás. Eu quero 800 soldados. Vocês viram que as características, as estatísticas da minha Brigada diminuíram. Por quê? Porque eles são recrutas, eles não têm experiência de combate. Isso me custaria só 229 recursos humanos. Se eu colocar pra ser veteranos, eles não vão perder estatísticas, mas além dos recursos humanos, eu também perco dinheiro no treinamento desses caras. Então, você tem que prestar atenção nisso aqui. Por exemplo, na segunda Brigada que eu quero recuperar ela, eu posso encher ela. Eu vou colocar 1500 homens na segunda Brigada, mas a eficiência dela cai bastante. Nós temos aqui os nossos comandantes, que eu também posso substituir. Os comandantes, eles têm, de acordo com a patente dele, eles são melhores ou piores. Você pode ver a estatística aqui, o valor de comando deles. E o mais interessante também é que eu posso mudar o armamento da Brigada. Tá vendo? Todas as minhas Brigadas estão armadas com Springfield M1842. Mas se eu quiser, eu posso colocar outros rifles. Por exemplo, eu posso armá-los com mosquetes Farmer, que são piores. Eles têm um reload, uma recarga pior, uma eficiência pior. Mas são melhores no corpo a corpo. Isso me custaria 8 por arma. Então, seria 8 vezes, 337. Eu poderia armar eles com mosquetes Palmetto M1842, que aumentam um pouquinho corpo a corpo. Custa 13 cada mosqueta. Eu poderia colocar rifles calibre 54 Lorenz. São melhores no fogo, mas piores no corpo a corpo. E assim vai. Tem vários modelos. Você escolhe e você vai adequando o seu exército à medida que você precisa. E a mesma coisa os canhões. Eu posso colocar mais canhões. Eu quero fazer uma bateria de 10. 10 armas. Só que a eficiência caiu. Eu posso colocar veteranos. Tá vendo? As armas aqui, elas são diferentes da infantaria. Mesmo que seja veterano, elas também têm um preço. Você está comprando mais canhões para a sua Brigada. E os veteranos, obviamente, vão custar absurdamente mais caro. E assim como a infantaria, você também pode optar por mudar o tipo de canhão que a sua bateria usa. No caso aqui, eles estão usando o Six Pounder, 6 Pedras, Field Gun. Seria mais ou menos alguma coisa como um canhão smoothbore, cano liso, de 12 libras. Ou seja, ele dispara um projétil de mais ou menos quase 6 quilos. Eu posso colocar outros tipos de canhões, como o Rifle Gun, que no caso ele já tem a alma arraiada para dar mais precisão, mas ele dá menos dano. O Hawitzer, que ele tem menos recarga, menos pontaria, mas dá mais dano. E assim vai. Você tem o Ifworth, que foi usado na Guerra do Paraguai, inclusive. Então é uma excelente pontaria, mas dá um pouquinho menos de dano. Enfim, temos vários tipos de mudanças que você pode fazer. Além de criar novas divisões e colocar cavalaria ou outras coisas que você precise. Além disso... Ah, aqui eu já falei, né? Nós temos aqui os equipamentos que você pode trocar. E aí você tem equipamentos de infantaria, você tem equipamentos dos escaramossadores, né? Dos caçadores, que são as carabinas que eles usam e rifles, né? Tem vários modelos que vão sendo liberados, inclusive rifles com mira telescópica. As armas de cavalaria, né? Temos aqui sabre e essa mosquitinha, não. Lock pistol, é uma pistola. E assim vai. Uma cacetada de opções para você se divertir. Aqui nós temos as backs, onde eu posso recrutar mais oficiais para o meu exército. Só custa muito dinheiro. E eu tenho o meu próprio personagem, que à medida que ganha batalhas, né? Ele vai ganhar da sua reputação. Por exemplo, eu tive a minha primeira batalha, que foi o Capture the Train Station. Capturar a estação de trem. E foi uma vitória. Eu ganhei um award, né? Eu ganhei a medalha da campanha da Guerra Civil. E isso me fez passar de nível e eu ganhei um ponto de carreira. Esse ponto de carreira, eu posso distribuir nesses atributos que eu tenho. Quando você começa a jogar, você vai escolher um background do seu personagem. Que vai dizer onde você estudou para ser um oficial, ou se você não estudou. O que você fez depois que você se formou, se você participou de guerra ou não. O que você fez na sua vida depois que a Guerra do México acabou. Tem todo um backgroundzinho que você constrói, que vai elaborar essa ficha para você. No caso, o meu personagem tem bastante treinamento. Ou seja, diminui o preço que eu pago para os soldados veteranos. Ele tem alguma organização do exército. Que, deixa eu ver aqui, o próximo nível vai deixar eu ter mais algumas divisões e tudo mais. E reconhecimento. Ou seja, cadê? Aumenta o tamanho do meu exército no começo das batalhas. Eu vou colocar Army Organization. E vou aplicar. Por quê? Porque eu queria colocar... Ué! Eu achei que com aquilo ali eu conseguiria colocar... Ah, não. Eu tenho que colocar mais pontos aqui para poder liberar mais uma divisão aqui no meu corpo de exército. Mas não tem problema. Não tem problema não. Com o tempo a gente vai vendo isso aqui. Mas enfim. Essas são as características de RPG que o jogo tem e que realmente me conquistaram. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Suporte. É muito importante você colocar carretas de suporte para acompanhar o seu exército. Vou colocar duas para você sempre ter munição para reabastecer seus soldados. Então agora eu vou levar vocês para o campo de batalha e a gente vai ver um pouquinho a parte gráfica, música, som e tudo mais do jogo. A gente já volta. Bom, então aqui nós estamos na próxima batalha que eu vou lutar que é o Distress Call. Chamado de suporte ou alguma coisa assim. Nós temos aqui um pequeno briefing, uma explicação do que está acontecendo no combate. Eu tenho aqui que os rebeldes, eles têm 49 mil, aliás, 4.948 soldados e 12 canhões. Não sei como é a organização deles. Enquanto que o meu exército, ele possui 3.852 soldados, 12 armas, dividido em 11 brigadas, 2 divisões e 2 corpos. Ou seja, eles têm a vantagem dos homens. Então eles têm mais soldados, mas até que a vantagem não é tão grande. E nós vamos para o combate. Eu equipei os meus soldados, melhorei meus canhões, melhorei os meus mosquetes. Agora todos eles usam rifles calibre 54 Lorenz. E os meus canhões são de 10 pounders com espiral raiada, que aumenta a eficiência. Então vamos lá. O nosso supply, nosso depósito de suprimentos está em perigo de ser tomado, né? Overrun pelos rebeldes. A vanguarda do seu exército tem que chegar para reforçá-lo. Vamos ver aqui o briefing do combate. Como vocês podem ver, o mapa, o jogo como um todo, ele não preza muito por ser graficamente pesado ou muito elaborado. Mas é um gráfico que, a meu ver, é agradável de se jogar, né? Porque o jogo, eles estão chegando nessa direção. Porque o jogo se propõe, eu achei muito agradável. E os mapas são muito detalhados e bonitinhos e tudo mais. Nós temos... A gente tem que mandar reforços para esses escaramossadores, para evitar, atrasar o avanço inimigo. Ok. Então, vamos para a pancadaria. Eu tenho uma pequena garrison. Tudo bem, não tem problema. Mas vamos enfrentar o inimigo. E a minha brigada vai chegar por aqui. Perfeitamente. Vamos fazer aqui o nosso deploy. Aqui, não. Aqui é o nosso... Essa brigada, a segunda brigada ali. A primeira brigada aqui. Meu comandante aqui no meio. Nossa... Nossos suprimentos. Aqui. Perfeitamente. Por que eu não posso colocar... Entendi por que eu não posso colocar a minha artilharia. Select and hold location. E... Não entendi. Enfim. Não tem problema. Vocês devem aparecer em algum momento. Então vamos começar a batalha. E infelizmente nós não temos artilharia. Acho que eu fiz caquinha. Mas enfim. Vamos movimentar as nossas brigadas. Como vocês podem ver, de novo, o jogo não é tão preocupado com a parte gráfica. Ele é preocupado mais com a estratégia e a tática envolvendo. Então, por exemplo. Aqui na sua estatística dos seus soldados. Tem 201 soldados. O comandante deles. A como que está a quantidade de reload. O tempo que eles levam para recarregar. Aqui os suprimentos que vão acabando ao longo do combate. Você tem a moral. A cobertura. A quantidade de cobertura que os soldados têm. Vou colocar eles aqui nessa árvore. Vocês vão ver que a cobertura deles aumenta. Isso quer dizer que eles vão levar menos dano durante o combate. E a condição. Que é o cansaço que eles têm. Vamos avançar essa brigada. Na verdade nós vamos avançar as duas brigadas. Ah não. Mas eu tenho que auxiliar esses caras aqui. Então essa brigada vem para cá. Esses caras vão ficar aqui atrás um pouquinho. Muito bem. E nossos suprimentos vêm aqui para o meio. Porque eles que vão abastecer os nossos soldados. E o inimigo já está chegando aqui. Ele não está avançando. Ele parou. São duas brigadas de rebeldes. E esses soldados eles vão vir pela floresta também. De forma a receber os bônus. Pela... Pela... Os bônus que eles têm aqui da floresta. Vocês vêm aqui para cima. Você já está indo para lá. Perfeitamente. Aqui nós temos uma brigada na defensiva. Temos mais soldados aqui guardando os pós-suprimentos. Mas eu vou levar esses caras para o norte. Eu não preciso deles parados aqui não. Eles vão avançar. O inimigo está parado. Nós temos aqui um tempo. Rolando. Não sei o que está acontecendo. Nossa primeira brigada do coronel... Esqueci o nome dele. Informação... Está aqui. Isso. Eles têm agora o rifle Lorenz. Eles são melhores atiradores agora. Eles vão entrar aqui. Pela floresta para engajar essas duas brigadas inimigas. E o inimigo começou a aparecer aqui. E eu tenho que retardá-lo. Olha o comandante inimigo chegando ali. Vamos atirar nele. Ele não está me vendo. Esse íconezinho de olhos... Quer dizer que o adversário não está me vendo. E ele vai levar. Fogo. Agora vocês vão correr, rapazes. Nós precisamos chegar ali o mais rápido possível. Na verdade, vem para cá. Vocês... Fallback. Recuem para cá. Ih, rapaz. Tem inimigos aparecendo aqui. Muito bem. Nossos rapazes aqui estão abrindo fogo. Como eu equipei eles com rifles, né? Eles têm um alcance maior agora do que mosquetes. Vamos ver se eles abrindo fogo. Vocês voltem para cá. Porque nós temos cavalaria inimigo ali. Estamos causando dano no inimigo. Vocês, por gentileza, apontem-se para cá. Vocês vão ter que avançar. Porque o inimigo tem a artilharia. Se a gente ficar parado aqui, a artilharia vai acabar com a gente. Por favor. Atirem. Segunda brigada. Abra fogo. Então, pessoas. Como vocês podem ver, de novo. O gráfico não é o grande... A grande preocupação desse jogo. E sim, a tática. E como vocês podem ver, você tem um controle muito grande dos soldados. De como eles vão lutar e tudo mais. Esses caras aqui, como eles são escaramossiadores, eles correm bastante da pancadaria mesmo. Aqui, nossa brigada está causando um dano considerável. Na brigada Law deles. Muito bom. Vocês avancem um pouquinho mais. Quero que vocês engajem o inimigo. A cavalaria deles está recuando. Aqui nós estamos em combate contra esses caras. Temos a vantagem. Eita! Eita. Eu ia falar que a gente tinha vantagem, mas não parece. Mas enfim. O gráfico é muito bem construído. Ele é muito divertido. A parte de RPG, essa parte de construção e progressão de personagem, chama muito a atenção. Então, ele é divertido e interessante de se jogar, obviamente. Temos inimigos chegando ali. Nossa, brigada parou aqui. Mas eu quero que ela venha enfrentar esses caras aqui no norte. Tudo bem? Mas o que eu posso dizer? É um excelente jogo, cara. Para você que gosta de jogos táticos, jogos densos. Onde você vai ter que pesar suas decisões. Inclusive, uma outra coisa que eu gostaria de falar. A AI do inimigo na inteligência artificial, ela é muito bem trabalhada. O adversário, ele vai usar o terreno a favor dele. Eles vão o tempo inteiro. Aqui a gente vai recuar. Recoar, por favor. Podem correr. Ele vai o tempo inteiro usar o terreno a favor dele. Se você deixar a sua artilharia desprotegida, eles vêm com a cavalaria para te incomodar. Eles vão tentar pegar o seu exército, onde ele é mais fraco. Se você deixar colinas desprotegidas, eles vão ocupar as colinas para ter um terreno elevado e ter a vantagem. Então, a inteligência artificial é muito bem trabalhada. E, musicalmente, a parte de sons. A única coisa que eu tenho para reclamar é o som dos fuzis, das armas, que é muito comum. Você não tem uma variação muito grande do barulho e os sons que fazem, mas a parte da música é ok. Som das armas, nem tanto. Música, ok. Recurro aqui para dentro, está em cobertura. Vocês estão segurando aquelas duas brigadas. Muito bom. A gente tem que só tomar cuidado para não ser flanqueado. E, no mais, cara, eu recomendo esse jogo. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria nota 8 para ele. Vamos atacar os suprimentos deles? Eu daria nota 8, porque é um jogo graficamente interessante. Ele cumpre o que ele se propõe. A parte de som é ok, passa. E é o tipo de jogo que eu gosto, com muita tática, muita estratégia. Muita estratégia. E, novamente, eu recomendo e muito. Mas era isso aí. Agora está tendo um evento aqui no mapa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixe aí no nosso vídeo. E, no mais, é isso aí. Curta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. O jogo está disponível na Steam, se você quiser comprar. E, no mais, é isso aí, galera. Eu vejo vocês em outro vídeo. Fui.